Meu Deus do céu, cara. Cara, eu vou ser obrigado a tomar caixa. Fazer que nem o compadre lá, viu? Beleza, chegamos no CTG, mas, ó, quero que Deus me dê um raio. Quero que Deus me dê um raio, se eu tô mentindo. Beleza. Nisso, pegamos. E nós, piada e tudo, né? Piada e tudo. Falamos, vamos descarregar a parede. Descarregamos, velho. Se cada um saiu com uma caixa, tava pronta a parede. Nexaria. Montamos uns aparelhos ali e tal. Ligamos a gaita do Lauro, ligamos o Ivo de bateria, mas pensa no cara morgado, né? Coitado, não sei se ele ainda existe. O Ivo, assim, ah, cara, eu vou dar um cochilo aqui. Sempre tem, né? E nós montamos lá e tal. Montamos aqui, mas, cara, feio demais, né? A estrutura zero. Ela tava por vir ainda. Daí, chegamos pro patrão, arrogantamos, patrão, já montamos a nossa estrutura. Duas caixas standard e uma caixa... Eu tinha cerrado um compensado pra tapar atrás, assim, que era uma caixa de anine. E tinha uns falando da Novik. Eu me peguei e... Não era... Não é ninguém. Hoje é... Antigamente é... Pra guitarra. E, beleza, montamos ali. E os caras chegaram, como se fosse hoje, os caras chegaram e falaram, ó... E vi que os chicharam, que nem os músicos lá, né? Aham. Os chicharam e falaram, ó... O cara chegou pra mim e falou, escuta, vocês não levam a mal de... Vocês tocaram umas duas, três, pra nós... Bá! Não levaram fé. E nós? Nós afiado, rapaz. Eu tinha tirado na época... Do Amargo. Ai, 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 prendinha meu amor, quero te namorar, quero te namorar. Ai, 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 prendinha meu amor, quero te namorar, quero te namorar. E tá. E daí aquela... Quando chego no fandango, de bota, chapéu e mão, bem ao estilo campeiro, no entreveiro, da garruxada, entre prosas e risadas, ergo um brinde pro gaiteiro. Chega, gaiteiro, toca pra mim, essa bandeira, a bargalha, que eu vou me espalhar na sala, até que o baile chegue ao fim. Essa bandeira, a bargalha, que eu vou me espalhar na sala, até que o baile chegue ao fim. Aí puxamos essa, puxamos o... Ô, bugi, o que vai nos bailes, seu moço? Que é do mesmo disco ali, né? É, do mesmo trabalho. Aí puxamos, daí do anterior puxamos, não sei se é da mesma, é o Serrano Cantor, daí puxamos. Aí os caras... Os patrões... Ah! Legal, legal. Isso... Deixa eu tomar uma golinha aí. Fica fogo, moé a garganta, é bom. Nisso, fomos lá, se troquemos lá no... no camarim. Aham. Tinha os bombachos que o Sr. Ivan dava pra nós, comprava pra ele, comprava pra mim, por isso que eu amo o Sr. Ivan. Capaz! O Sr. Ivan mandava fazer bombacha pros filhos dele, mandava fazer pra mim. Olha aí, cara. Depois, não sei se vai dar tempo, mas eu vou te contar depois o Sr. Ivan, o segundo pai pra mim. Um homem que eu vou orar sempre por ele. Enfim, tava lá, tomamos banho, se arrumamos, e aquela ânsia, você vê como o sonho, né? O ser humano é muito lazarento. É muito lazarento, sabe por quê? Porque quando ele não tem, ele tem a motivação. E quando ele tem, acaba a motivação, parece que acabou o objetivo. Isso aí. Tipo assim, eu lembro que eu sonhava em ter um relógio do Paraguai, aqueles Cássio, né? Nossa, mas se eu tivesse um relógio e um tênis, que era da época, era o Bamba, ou o Quechute, não me lembro. Mas se eu tivesse o Bamba e o Quechute em uma bola, depois uma bicicleta, depois uma moto, é assim, né? Vai assim. Parece que perde o valor. E isso é um erro muito, você tem que valorizar essas coisas, né? E nós ali, só com o CTG pra troco, né? E subimos no palco e foi, o Gaiteiro já puxou a... Não me lembro que, acho que uma dos Bertus que ele puxou pra nós tocar. Não, não foi dos Bertus. Foi do... Acho que dos veteranos, se não me engano. Nossa. E era a época do Quero Quero também. Sim. Que tinha, antes da Sogra Galdéria ali, né? Sogra Galdéria, velha danada, vou dar um jeito de te ver casada. É isso aí. Sogra Galdéria. Certa feita eu fui tocar num fandeiro de galpão, bebei a minha cor... Do Daniel Rá, que era o Daniel Pato, o Marreco e o Alemão do Bororé. Alemão do Bororé, é. E foi na fase primeira, né? Do Quero Quero. Sim. E aí, sei lá, que nós puxamos, abrimos o baile assim, aí tal, tocamos, daí eu vi que os velhos gostavam de umas coisas, começamos, cantamos, Adeus Mariana, aí cantamos, eu morriu. Tocamos uma dos monarcas, retalhando a tabatinga, né? Arandeia a noite inteira, a Rosaneu... Nós estávamos na casa dele, ele mostrando uma radiola pra nós, e aí ele lidando com aquela radiola, e ali a pouco botou e tocou o Disse Monarca, quando começou a tocar a música, ele... Querido ele. Voltando lá pro Campinho da Alegria. Tocamos o baile, gradamos, uma porcaria o som, né? E o vocal, só que o vocal era fechado. Eu era primeiro, o tabuardo segundo, e o Lauro a terceiro. E o Ivo... E o Ivo, ele não tinha... Não sei porque os bateristas, na época eles tinham mania de amarrar a bateria, né? Amarrar a bateria pra ela não correr. Ah, sim. Pro bubo não sair andando. E o Ivo começou tocando de frente pro povo, quando acabou, tava... Tava de costa. Eu dei uma volta no palco com aquela bateria, e ele... Meu Deus. Eu tava tocando de um lado, de repente tava pra cá, de repente tava no meio. Corcoviou aquela bateria. Foi uma... Que loucura. Terminou o baile, os patrões pegaram e falaram... Bom, agora chegou a hora de tomar um café. Ó. Convidou a patronagem, sentamos numa mesa comprida, que nem essa aqui, mas mais comprida, assim, né? Chegou o patrão e falou, veja a patronagem, como é que é o negócio. Nós contratamos esses conjuntos caros, vem aqui, você vê como a gente, às vezes, desmerece, né? Porque... Aí vem um conjuntinho de bosta desse aqui, e agrada muito a marca. E nisso eu tava tomando café, porque ele falou, um conjuntinho... Um... mil do! E aí